E aqui tem quanto? Duas xícaras e meia de leite. Ou duas xícaras de polvilho doce. Duas xícaras de polvilho doce. Duas xícaras de polvilho doce. Xícaras de quanto ml? 240 ml. E aí bota sal? Aí bota uma meia colherzinha de sal, porque às vezes vai queijo, não precisa muito salgar, né? E aí esse leite aí? Esse leite você bota um copo americano de leite com a manteiga, com uma colher de manteiga. Copa assim, né? Americano. Copa americano, né? Copa americano. Aí você não pode botar a genogola, porque tá quente ainda aqui. Onde está quente a farinha, a tapioca, né? A tapioca não, o polvilho, né? Chama o polvilho. Você tem que deixar esfriar um pouco. É polvilho doce ou polvilho azedo? Pode ser polvilho doce ou pode ser polvilho azedo. Esse aqui é o doce. Tá vendo? Aquele polvilho doce. Pode fazer pão de queijo com ele também. Pode fazer chipa. Tá vendo, né? É o polvilho doce. A chica é muito bom. É pra você tomar assim com café. Pra lanchar. Tomar com refrigerante. É muito bom. Com suco. Agora... Agora dá mais freio. Agora você deixou esfriar um pouquinho. Aí você bate uma gena de uva assim e coloca. Uma gena. Um claretinho. Um ovo inteiro, né? Um ovo inteiro. Um ovo inteiro. Aí você não deixa... Vai mexendo aqui com a colher. Depois tem que passar a mão mesmo. Porque tem que amassar a massa, né? A massa tem que ser amassada. Se a massa ficar um pouco mole... E remanteiga ou alguma coisa? Vai não. Só vai mesmo a... Agora o queijo. Agora por último você põe o queijo. Tá vendo? Se não quiser botar queijo, não bota. Mas é com queijo, né? O preferente é bom com queijo. Quem não gosta... Eu não posso comer com queijo, não bota queijo. Não é? É mais sequinho. É. Também não precisa colocar. Se não quiser colocar, não bota. O queijo sai para dar gosto, né? É. Aqui eu vou peneirar o queijo... Ralar. Ralar o queijo. Que é o queijo parmesão. Pode ser o parmesão. Pode ser o moçarela. Só que não pode botar muito sal. Porque o queijo já tem sal. Né? Você coloca o queijo. Né? E agora você amassa. Amassa. Se tiver mole, põe um pouquinho mais de polvilho. Se tiver duro, bota um pouquinho mais de leite. Pouco leite. Vai botando aos poucos. No dor dele. Vai botando aos poucos. Você vai sentindo a massa. Mas é melhor ficar mais mole, né? É melhor ficar mais mole do que ficar muito duro, né? Porque eu vou até o dente. É. Se você tiver um ovo caipira, ainda é melhor. Porque a massa fica bem amarelinha. E a xipa vai sair bem amarelinha. Com o ovo caipira, ainda é melhor. Mas se não tiver, é do mesmo jeito. Se eu sair do mesmo jeito. Tá bem lisinha. Tá bem lisinha. A massa fica bem assim. Lisinha. Agora, você tem que lavar as mãos. Né? Lava as mãos. Depois, passa um pouquinho de óleo nas mãos. Óleo, manteiga. Você passa um pouco de óleo. Para modelar. Para modelar. Da maneira que você quiser. Ou redondo. Ou tipo uma... Ferradura. Ferradura, né? De manteiga. Não precisa ser muita manteiga. Um pouquinho de manteiga na forma, né? Pode ser uma forma retangular. Pode ser como essa minha aqui, de pizza. Pode ser de qualquer forma. Precisa muita manteiga, não. Agora, você vai colocar um pouco de manteiga nas mãos. Assim, passando as mãos para fazer a xipa, né? Agora, você vai fazer a xipa. Mostra aqui, para a gente ver. Olha aqui. Aí, você vai fazendo a xipa assim. Do jeito que você quiser. Tipo a ferradura, né? Uhum. Você passa... Não esquece de passar a manteiga nas mãos, né? Então, vai grudar, né? Então, vai grudar. Você passa um pouco de manteiga. Unta na mão. Não posso fazer com brigadeiro, né? Com brigadeiro. Você unta um pouco as mãos. Unta. E vai passando. E vai colocando. Daqui a pouco, a gente volta. Agora, coloca no forno. Você coloca no forno a 200 graus. Está entendendo? Dependendo do forno, né? Dependendo do forno. Se o seu forno está da forno, é um forno, né? É. Se o seu for mais potente, você pode botar em menos intensidade, né? Como o meu é mais fraco, eu vou colocar em 200 graus. Mais ou menos uns 20 minutos, 30? Mais ou menos, assim, uns 30 minutos. Quando você sentir que ele está bem durinho, bem coradinho. Tem gente que gosta bem corado, tem outros que gostam branco. Mas é bom que ele fique bem coradinho. Quando ele estiver bem coradinho, você pode tirar do forno. Aqui para vocês, como está uma delícia. Olha, uma delícia, olha. Gostoso para tomar com um cafezinho. Tomar um cafezinho da manhã, um café da tarde. Maravilhoso, olha. Bom demais, olha. Vejam como está gostoso. Esse está mais douradinho, né? Esse está bem douradinho, olha. Bem dourado. Bem crocante. Delícia. Olha só por dentro. Olha por dentro como fica. Uma delícia, viu? Um bolinho de queijo maravilhoso, viu? Tentem fazer e que vocês vão amar esse bolinho. Com um cafezinho. Vou tomar com o meu cafezinho. Gostou, olha. Hum, delícia. Gostou que bacana, né? Olha, que bolinho gostoso. Armar com café.